Eli Lopes, estou achando estranho você não estar aqui, Eli Lopes. O que aconteceu com você? Onde você está, Eli? Boa tarde, Joelson. Olha, você deve estar estranhando porque eu tive que sair do estúdio para fazer esse Acontece na Cidade de hoje, porque nós recebemos muitas reclamações dessa rua aqui, especificamente na Zona Leste, Rua Álvaro Martins, no bairro Ininga. E eu tive a curiosidade de vir até aqui e saber o porquê de tantas reclamações. E a gente pode perceber aqui pela rua, olha só, tem muito mato, está precisando de uma capina realmente. Inclusive, olha só, na entrada dessa garagem tem um buraco que a tendência dele é aumentar. E ali mais na frente também a gente pode perceber entulho, foi feita a poda de árvores e não foi recolhido o entulho. E é uma reclamação realmente constante dos moradores aqui na área nobre da cidade. Eles pagam impostos, como todo mundo, e querem um calçamento aqui melhor ou então uma pavimentação. E eu vou ver se eu falo com um dos moradores aqui dessa rua para a gente aproveitar e reclamar. Como geralmente não tem ninguém nas calçadas por conta da questão da segurança, a gente vai ter que bater mesmo aqui na porta para ver se alguém atende. A rua está precisando de uma pavimentação, está cheia de buracos, está precisando de limpeza. O lixo, bom dia, o morador José Gomes de Oliveira, tudo bem? Tudo bem, você está comendo minha boia, né? O que acontece na cidade eu faço todo dia. Me deparo aqui com a nova repórter, parabéns. Você não sabia não dessa mudança na direção da TV? Eu não sabia, rapaz. É por isso que eu tenho muito medo de traíram. Dia de quinta-feira agora sou eu que vou fazer. Tá bom, daqui a pouco estamos botando para fora. Você vê a situação dessa rua, a gente fala e muitas pessoas fazem o vivo de mercador. Olha a situação. Você vai devagar que eu estou de salto, esse calçamento aqui não favorece. Vou só mostrar isso aqui, olha aqui como é que está. Olha aí. Você está ajudando a esculhambar mais. De novo, olha aqui. Isso aqui já quebrou carro, as pessoas reclamam com muita constância. Agora, o que eu lamento é que nenhuma providência foi tomada até hoje. As pessoas aqui pagam impostos, não são baratos, são impostos caros. E, lamentavelmente, a rua está desse jeito. Está precisando também de uma limpeza, né? A gente vê muito mato crescido aqui. Mato, aqui parece mais uma rua não, um chiqueiro de porco. Olha a situação. Ainda tem gente irresponsável que joga lixo ali. Então, a gente também precisa ter consciência de que o gestor, ao realizar esse trabalho, que há muito tempo a população insiste em pedir à TV Cidade Verde para fazer a matéria, que os moradores também colaborem. Então, eu queria pedir aqui, embora fique preocupado com medo de comer minha abóia, eu estou até estranhando você ter vindo aqui hoje, mas fazer o quê, né? Eu quero aqui, como morador, pedir ao gestor que faça alguma coisa pela rua Álvaro Martins, que essa rua aqui já foi muito bonita. Pedra, cabeça de jacaré, isso não existe mais, mas aqui ainda existe. É, e preocupado com a sua presença, eu devo dizer ao doutor Jesus que eu vou chegar mais cedo, porque isso aí está me cheirando sacada do jornal. Então, eu não posso... Está batendo o ponto direitinho. Estou batendo o ponto. Ah, se não bater o ponto, eu arrumaria. Mas eu espero, viu, que essa sua vinda aqui não seja o prenúncio de uma saída, que seria lamentável, porque eu vou arrumar emprego aonde, após essa idade. Eu quero só anunciar que a partir de agora eu também vou fazer o seu quadro, o Acontece na Cidade. Vou lhe ajudar. Não, eu não quero essa ajuda, não, porque eu fico preocupado. Mas um grande abraço ao Joelson, que teve essa ideia, muito feliz de mandar você vir aqui e infeliz em querer me tirar do jornal. Um grande abraço. Fui, vou entrar, porque eu sei que não vai adiantar essa reclamação. Mas vai, a gente está reforçando aqui a reclamação. Vai não, fui. Tchau. Meu Deus do céu, o entrevistado me deixou sozinho aqui. Resolveu o problema. Mas mesmo assim, com essa brutalidade dele, a gente pede para que as autoridades competentes se ajudem a resolver aqui o problema da rua Álvaro Martins, que realmente é muito complicado para os moradores. Joelson, é com você.